A Associação Amigos de Rolim de Moura com o apoio de voluntários realizou no último sábado o Bazar do Amor com um jantar beneficente, com a finalidade de arrecadar fundos para a Pastoral do Menor São Daniel Combone e o Hospital de Câncer de Barretos. Brindes que restaram do último leilão realizado em Rolim de Moura foram leiloados desta vez. Acharam melhor fazer uma janta hoje e estar à disposição para quem puder ajudar nós a comprar essa cesta para nós prestar conta para o hospital. E quero assim dizer que com certeza nós vendemos tudo. Para a realização do evento houve a colaboração de muitos voluntários que não mediram esforços. para contribuir. A gente só tem que agradecer. Em primeiro lugar agradecer a Deus, tá? Em segundo lugar, esse povo maravilhoso de Rolim de Moura. E abraço todas as causas sociais que você procura. O povo tem nos ajudado. Então hoje procuramos um leilão, foi um sucesso. Hoje está sendo um sucesso graças ao apoio de todo mundo. Estavam presentes no Bazar do Amor a dupla mineiro e gauchinho de Castanheiras. A banda Mel Céu de Rolim de Moura. Representantes do Rotary e demais pessoas que abraçam a causa. Olha, o Rotary Clube está sendo sempre parceiro desses eventos. E a gente aqui já foi parceiro do primeiro evento, do segundo. E temos aqui também de novo, nessa parceria. O governador do Rotary Internacional também estava presente no Bazar. Nós estamos fazendo esse trabalho em conjunto aqui para esse hospital do Câncer. Dando a nossa colaboração, acho que como cidadão, como rotariano, como brasileiro. Acho que é importante você ajudar, congregar tudo isso. Foram 100 itens leiloados no evento. Na ocasião, a Associação Amigos de Rolim de Moura prestou contas do último leilão direito de viver ocorrido no Parque de Exposições, que arrecadou pouco mais de R$ 333 mil. A organização desde já convida a população para o próximo leilão direito de viver, que acontece dia 29 de setembro. Legenda Adriana Zanotto